Ela vem pôr o vale de short e o prazer meu bom Vale de short e o prazer meu bom Vale de short e o prazer meu bom Ela vem pôr o vale de short e o prazer meu bom Vale de short e o prazer meu bom Ela vem pôr o vale de short e o prazer meu bom